Há cerca de algumas semanas, o vereador Maurício Lopes protocolou no plenário da Câmara um pedido de instauração de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar atos da administração pública municipal que contratavam os serviços da empresa Econstruir para obras no município de Teresópolis. São várias obras, entre elas as quadras em praças públicas do município e aqui a escola Maçom Lino Oronha Lema, uma escola municipal que serve à comunidade aqui da Tijuca, do centro da cidade, da Quinta Lebrão, Fonte Santa, enfim. Muitas crianças dependem dessa unidade escolar que já está há mais de dois anos fechada por conta dessa necessidade de uma reforma. Agora, essa comissão parlamentar vai investigar o atraso dessa obra, além de outras obras realizadas por essa empresa Econstruir, que vem ganhando muitas licitações para obras no município de Teresópolis. O relator dessa comissão parlamentar, o vereador Rangel, falou com a reportagem do diário. A CPI, a comissão parlamentar de inquérito, ela foi instituída através de um requerimento do vereador Maurício Lopes, aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores. Então, você vê que realmente tem um fundamento. Quando você tem uma Câmara de Vereadores, você tem ali a base do governo, tem os vereadores que são oposição ou até que não são oposição, mas que estão ali. E você tem uma CPI aprovada com 19 votos, ou seja, unanimidade, você vê que realmente chama atenção. Também chamou muita atenção porque essa empresa foi a responsável da reforma da escola Marto Tchelli, lá em Independente de Motas. E ela ganhou essa licitação, foi lá, quebrou a escola toda e depois abandonou, porque disse que não tinha como executar com aquele valor. Novamente, tem uma licitação, essa empresa ganha novamente para continuar uma obra que ela tinha abandonado. Isso tudo custa chamar atenção e o vereador, então, apresentou requerimento e começou essa CPI, que foi determinada pelo presidente da Câmara, o vereador Maurício Lopes como presidente, eu, o vereador Rangel, como relator e o vereador Fidel Faria como membro. Agora, entre as obras que a Econstrur ganhou, a licitação, tem a escola Maçom Lino, que é ali na rua Prefeito Sebastião Teixeira, uma unidade escolar importantíssima, que já está há mais de dois anos parada e o município se ressente da falta dessa escola. Então, a Maçom Lino-Noronha, ali na Prefeito Sebastião Teixeira, é um embrólio, porque essa escola já está fechada, se não me engano, até mais de dois anos, já vai para três anos, passou a pandemia toda fechada. E a gente cobrava muito essa inércia da Prefeitura quanto essa escola. Uma escola importante, uma escola grande, tiveram que alocar esses alunos em várias outras escolas, em locais, até salas de aula emprestadas do Estado, uma casa menor, que funcionava uma escola particular. Ou seja, você tira aquelas crianças do convívio delas ali e leva para vários pontos. Isso chamou muita atenção. Foi uma das obras que a gente visitou no dia 26. A gente teve, no dia 26 de dezembro, a gente fez essas visitas em loco. A gente visitou. Essa escola tem um prazo para ser entregue em fevereiro, pelo que a gente verificou nessa visita lá no dia 26. É impossível dessa empresa entregar no dia 26, em fevereiro. A gente já recebeu uma informação, a princípio, lá do setor de fiscalização de obras da Prefeitura, que essa empresa já entrou com um pedido solicitando mais 150 dias de prorrogação de prazo. Ou seja, não termina antes do início do ano letivo. Com certeza não. Fevereiro já seria o início do ano letivo, então você já vê que não entrega. Mais 150 dias, que vão dar mais cinco meses, você já fala de junho, julho. Então, eu vejo, conquistá-la hoje, a gente verificou lá no dia 26, a gente chegou lá e não tinha uma pessoa trabalhando. Isso tudo é passivo de questionamento também. Nós vamos questionar isso na CPI, vamos questionar a empresa, vamos questionar a Prefeitura. Como que você já tem uma obra que está atrasada e você não tem ninguém trabalhando? Então, a maçom em Noronha mostra, no nosso entendimento, a inércia do poder público, a pouca preocupação que o poder público está tendo em dar conforto àquelas crianças, que é um direito básico. E, sem contar isso, que fica um monte de tempo fechado. E, agora, que deveria essa obra estar a todo vapor, você tem... E, lá, eles não podem usar o argumento da questão climática, porque o que você mais tem lá é serviço interno para fazer. Então, ali, para a gente, ali, Noronha é um retrato puro da falta de gestão dessa administração.